CD F-250 X-MAT O GW tá com a Tone, sei que ela tá carente O GW tá com a Tone, sei que ela tá carente O GW tá com a Tone, sei que ela tá carente O GW tá com a Tone, sei que ela tá carente She's back O GW tá com a Tone, sei que ela tá carente O GW tá com a Tone, sei que ela tá carente